Goblinslayer episódio 2 foi tão bom quanto o primeiro, se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, vamos falar com mais um vídeo pra vocês Acompanhando agora o segundo episódio de Goblinslayer, será que foi tão bom quanto o primeiro? Goblinslayer chegou dando um soco na barriga de todo mundo, pegando desprevenido com aquele visual bonitinho O primeiro episódio já foi logo o tapão na cara, pegou a galera de surpresa E é um prato cheio né, pra quem é fã de RPG de mesa, pra aqueles caras mais antigos, dinossauros aí que já jogaram RPGs de mesa Do Jaws and Dragons, 3DT, lembra da antiga revista Dragão, então é um prato cheio de referências Fora que sai um pouquinho daquele nicho de Zekai, que só tem Zekai chegando né, aquele cara que morre e vai pro outro mundo, renascou como personagem E aqui temos o Goblin Slayer, o cara que não quer salvar o mundo, ele só quer matar Goblins Esse é um episódio um pouco mais introdutório pra apresentar essa personagem, essa amiga do Goblin Slayer Contar um pouquinho do seu passado e dar essa introdução do porquê eu odiar tanto os Goblins Porque ele só quer acabar com Goblins Não mostre seu rosto nem mesmo quando criança, um dos grandes mistérios de Goblin Slayer É descobrir o rosto do próprio Goblin Slayer Então você vai ficar curioso, porque tem um momento que ele tira, nem pra comer ele tira a máscara Então mostra esse comecinho da infância, essa garota que era amiga dele Essa sua amiga quando o jovem vai pra cidade, vai com o tio dela, comprar algumas coisas E tenta dar um presente, ele não aceita esse presente Ele acaba ficando nessa fazenda onde eles trabalhavam, onde tinha a família dele A irmã dele na verdade estava nessa fazenda, os pais dessa garota, dessa amiga dele E o que acontece, quando essa amiga dele vai à cidade, a fazenda é atacada por Goblins E ele presencia isso, ele presencia essa cena Ele fica embaixo do solo, embaixo das madeiras da casa, escondido E ele vê a sua irmã ser assassinada, ser estuprada Porque os Goblins eles têm isso, é pra reproduzir, pra fazer logo os Goblins E ele acaba presenciando e acaba quebrando um pouquinho da mente deles Então ele acaba ficando um cara mais gélido do que já era E ele não quer saber de nada, ele só quer saber de matar Goblins pra se vingar E aí mostra, ele mais velho com a armadura, ele não tira a sua armadura por nada Tá sempre preparado E a sua amiga chama ele pra ir ao centro da cidade, fazer umas entregas da fazenda Ele acompanha ela e vai lá pra guilda E aí quando a nossa mestre da guilda lá, dos aventureiros, começa a soltar as aventuras Todo mundo já, nossa, um dragão, apareceu um dragão Tem que melhorar meus equipes e tal E ele fica lá parado esperando, né E a galera fala, pô, ele não vai pegar nada E comenta, fala, olha, ele só mata Goblins, o cara tem problema Como é que um nível prato tem uma armadura daquele nível toda surrada, toda velha Uma espada velha e só pega Goblins E a galera ainda faz uma chacota ali com ele Não entende muito bem os motivos, mas não sabe o quanto ele tem experiência em caçar esses Goblins E aparece o senhor, né, dizendo que a sua fazenda, a sua vila, ela tá sendo atacada por Goblins E faz o pagamento pedindo ajuda e ela, a mestra da guilda ali, que lidera, né, as aventuras Ela já sabe mais ou menos em quem indicar, isso é quem vai pegar Porque ele não quer nem saber de dinheiro, não paga muito São aventuras pra iniciantes, digamos assim, diga-se de passagem E o Goblins, ele aceita isso sem saber muito bem o que vai acontecer E a sacerdotisa também já tá aprendendo, já tá indo no mesmo caminho que o Goblins Lair Ela quer pegar experiência com ele E o interessante aqui é que na hora da escolha das missões, tinha três missões de Goblins Uma que era em um castelo abandonado, uma que era em uma aldeia, um pouco mais estante E outra que um grupo de jovens aventureiros, como a da sacerdotisa, tinha aceitado E a sacerdotisa falou, ó, vamos lá ajudar eles, porque a gente já sabe o que vai acontecer Vai acontecer igual aconteceu com o meu antigo grupo, vai todo mundo morrer E ele fala, não, eu vou caçar os do castelo, porque lá tem mais Goblins Então ele não tem muito esse senso de equilíbrio, né, emocional de salvar as pessoas Ele só quer matar Goblins E essa sua frieza é a chave de todo o anime E é bem interessante que quando eles vão atacar esse castelo, os Goblins estão nesse forte E ele começa a atirar flechas de fogo, ele não adentra e sai matando todo mundo Esse que é o brilho de Goblins Lair, galera, vocês vão ver Não se preocupe você que tá pensando, poxa, só vai matar Goblins Vão aparecer outros monstros mais fortes, que vão acabar cruzando o caminho dele Por que que eu falo que Goblins Lair é um grande RPG de mesa? Porque mais pra frente eu não quero dar spoilers, tá? Mas tudo dá a entender que os deuses Goblins Lair é um desses Então isso que é muito legal, muito, essas nuances que você pega Pra fazer comparativos com RPG de mesa é sensacional E o Goblins Lair, quando está atacando esse forte, utilizando flechas de fogo Tudo começa a pegar fogo A Sertiz, ela aprende um novo milagre Ela evoluiu, subiu de nível, né? Tá nível 2 agora Ela aprende a proteção Que é nada mais uma barreira invisível Que seria pra proteger eles De ataques, né? De flechadas, de espada Uma barreira invisível E o que que ela faz? Ela utiliza a proteção pra fechar a porta desse castelo Com isso os Goblins começam a tentar sair Não conseguem, a fumaça vem Começa a envenenar eles E alguns morrem queimados Porque a chama vem se aproximando E ela fica naquele balanço, né? Porque se você for ver até um ponto cruel, né? Nossa, é cruel o que eu tô fazendo com os Goblins Mas o que eles fazem com os humanos A sua irracionalidade é muito mais cruel Mas a Sertiz, às vezes, ela fica nessa, né? Tipo, é cruel a forma que eles estão matando os Goblins Não saem simplesmente bola de fogo, facada Não, trava eles aí Deixa eles morrerem intoxicados com a fumaça Ou mesmo queimados Então esse contraponto da sacerdotisa Não concordando com os métodos do Goblin Slayer E o Goblin Slayer sentando o sarrafo de todo mundo Fazendo armadilhas Que ele não tem nenhum escrúpulo É gasolina, é bomba É morre intoxicado Morre de tudo quanto é jeito É muito legal Esse é o diferencial aí de Goblin Slayer Com certeza E o melhor de tudo Não é um personagem overpower Não vai ter personagens overpowers O grupo vai aumentar nos próximos episódios, tá? Então pode ficar tranquilo Que vai ter um grupo Bem legal Bem diversificado Com as classes O interessante de Goblin Slayer Que não tem nomes, né? Os personagens É a sacerdotisa É o Goblin Slayer É a Maga Inclusive, falar em Maga Apareceu outros heróis De nível prato Um nível já alto também Que fala Pô, o Goblin Slayer só pega isso Seus caminhos vão se encontrar no futuro Por causa de uma ameaça Muito maior Que está chegando aí Então esse episódio Foi um episódio de introdução Da história do Goblin Slayer Por que Que ele é desse jeito Porque ele é um cara Extremamente fechado Triste Magoado com a vida Só quer matar Goblins Pra contar um pouquinho Da sua história Essa personagem Que seria Uma amiga dele Que hoje ele mora com ela Mesmo adulto Ele continua indo lá na fazenda Pagando pra morar com o tio E com ela Tá sempre junto ali Porque acho que é o único resquício Da sua vida Antes Dos Goblins entrarem nela Porque o resto Foi tudo destruído por eles Eu estou gostando bastante De Goblins Slayer Como a galera falou O visual não combina tanto Com a temática Mas dá um contrabalanço E a gente acaba assistindo Tá bem legal Teve um camarada Que falou Ah, eu detestei Porque eu peguei muito No hype da galera Pô, não assisti no hype Hype é o pior É o câncer dos animes Nunca assisti nada Por conta do hype Dos outros Assiste porque você se interessou Tá, porque ela fala Ah, é muito bom Não sei o que Chega lá Fala, puta Não curti Por exemplo Se você não joga RPG de mesa Você não vai conseguir captar Nada do anime Pra você vai ser só Mais um anime Onde aparece mulher Seminua Onde aparece morte Ah, Berserk é melhor Agora se você conhece Um pouquinho só Pelo menos de classe Se você joga MMOs Qualquer tipo de RPG Já vai ser muito legal Assistir com certeza Bem diferente Da maioria Dos Zenkais Que estão aí no mercado Tá bom galera Então esse foi o episódio 2 Espero que vocês tenham gostado O episódio 3 Vou fazer também São dois episódios A galera me confirmou Nos comentários O que você achou Desse episódio Um pouquinho mais morno Que o primeiro O que você espera do terceiro Vai acontecer umas coisas Muito legais E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou Manda o like Compartilha Chama os amigos Aí pro canal Não esquece de votar No troféu Manga Q Tá bombando A votação tá bombando Vai ter o Oscar Aí dos mangás É isso aí Muito obrigado Por assistirem galera Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau Tchau Tchau